E aí, tudo bom com você? Vídeo novo no canal, vai inscrevendo, você que não é inscrito, deixa aquele like pra fortalecer a nossa hora de atingir. Tá começando o vídeo, vou estar mandando um salve aqui de 30 segundos. Você quer seu salve no próximo vídeo, deixa seu nome e o nome da cidade aqui nos comentários que vou estar mandando, certo? Vamos começar a mandar um salve aqui pro Heitor de Barra do Sul, o Pedro de Ourinho, o São Paulo Vinícius de Jundiaí, o Tiago Lima de Itaien, o Lucas Feita de Mogi das Cruzes, o Cristian de Santarém, Pará, beleza? Beleza? Galera, antes de muita gente comentar aqui nos comentários aqui que isso daqui é uma pipa murcha, tem uma certa diferença. Se nós fosse fazer nessa armação uma pipa murcha, nós ia estar utilizando uma vareta de 2.0 em cima e 1.8 em baixo. Pra você ter ideia, é meio desproporcional essa pipa que nós vamos fazer, nós vamos fazer 2.0 em cima e 1.6 em baixo. Então, em vez da pipa murchar por inteira, ela vai murchar mais a parte de baixo e a vareta de cima vai ficar mais firme, entendeu? E bate palma, o cara que inventou essa pipa, que passou, que colocou a pipa dela de bate palma, porque quando ela tá subindo, ela faz um barulho como se estivesse batendo palma, certo? Então, tamo junto e é nóis, bom tutorial aí. Então, galera, pra nós começarmos o nosso tutorial, o nosso pipa bate palma de 60 centímetros, vou estar passando a medida pra você aí, beleza? A medida nós vamos tirar pela vareta principal aqui, a vareta do meio, e ela tem 60 centímetros e ela é de bambu. Já essa vareta de cima aqui, ó, ela tem 48 centímetros e ela é de fibra 2.0. Essa vareta de baixo, ela tem 47 centímetros e ela é de fibra 1.6. A medida nós vamos tirar da seguinte forma. Aqui tá a vareta principal, ó, daqui do bico de baixo aqui, até aqui na onde que eu fiz esse risco, tem 25 centímetros. Daqui do bico de baixo do pipa, até aqui, na onde que a vareta do meio cruza com a vareta de baixo, 25 centímetros. Você vai fazer um risco igual eu fiz aqui, ó, marcando 25 centímetros. E daqui da onde que você marcou os 25 centímetros, que é aqui, ó, até aqui em cima, onde que a vareta do meio cruza com a vareta de cima, tem 22 centímetros. Você vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Daqui dos 25, do bico de baixo, até aqui em cima, 22 centímetros. Você vai fazer um risquinho igual eu fiz aqui, ó. Certo? E outra coisa bem importante que eu vou falar pra você é marcar o meio da vareta de cima de fibra e o meio da vareta de baixo de fibra. Certo? Você mede um lado, mede o outro e marca o meio dessas duas varetas. Esse risco aqui vai ser super importante pra nós estar montando a nossa armação. Então você marca aí e bora montar a nossa armação. Então, pra nós montar a armação, nós vamos pegar a vareta principal, a vareta do meio e a vareta de cima de 2.0. Lembra aquele risco que eu falei pra você que ia ser muito importante aqui, ó? Na vareta de baixo e na vareta de cima, nós vamos colocar no bico de cima do pipa aqui, ó. Risco com risco. Colocamos risco com risco, ó. Nós vamos pegar a linha e vamos colocar por cima do risco. Viu? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Roda um pouco pra um lado. Rodou um pouco pra um lado, você vira aqui e vai rodar um pouco pro outro. É bom você deixar bem apertado aqui, ó. Pra nossa vareta não ficar bem retinha aqui, ó. Pra ela não precisar ficar acertando ela aqui, beleza? Deu essas voltas aqui, a vareta ficou firme. Você segura a linha aqui e roda só a vareta principal, ó. Descendo a linha. Você vai descer a linha até o risco de baixo aqui, ó. Certo? Aí sim, nós pegamos a vareta de 1.6 e colocamos risco com risco. Vai fazer a mesma coisa que nós fizemos em cima, nós vamos fazer aqui, ó. Rodar um pouco pra um lado. Rodou um pouco pra um lado. Você pega aqui, ó. Rodar um pouco pro outro. Feito isso, tá bem firme a vareta aqui, ó. Você vai segurar a linha aqui e vai rodar até a ponta da vareta de baixo aqui, ó. Vai dar o nó. Certo? Puxa pra cima. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Vou dar uma pausa no vídeo aqui só pra me trocar a bateria da câmera e já volto já. Aí, trocada a bateria da câmera. Vamos voltar, não. A gente lá parou aqui, ó. Vocês. Enrolou. A linha até aqui. Deu umas voltas, deu um laço aqui. Você vai fazer o seguinte. Vai segurar aqui, ó. A vareta. Pra vareta não ter o risco de entortar. Porque ela tem que ficar reta. E vai descer aqui, ó. Sem puxar muito a linha pra vareta não envergar, ó. Descer pra cá. Vou dar umas voltas aqui, ó. Baixo. Vou dar um laço. Puxa pra cima. Vai subir pra cá, ó. Continua segurando aqui assim, ó. Pra não ter o risco da vareta envergar. Vou dar umas voltas aqui na ponta. E um laço. Galera, eu peço a vocês que não pulem o vídeo. Pra não ter dúvida depois, beleza? Que às vezes tem alguma coisa importante que eu falo durante o vídeo. Que aí depois vocês ficam me perguntando nos comentários aí. Só que eu já falei no vídeo. Aí, ó. Mesma coisa aqui em cima. Você segura aqui, ó. Sobe a linha pra cá e dá umas voltas aqui na ponta aqui, ó. Dá um laço. Puxa pra cima. E sobe, ó. Dá umas voltas aqui no bico de cima, assim, ó. Pode só dar umas voltas só e pode descer direto pra cá, ó. Que você vai precisar envergar. Se você precisar afinar essa vareta de cima aqui, fica mais fácil. E você só desenrolar e afinar. Aqui, ó. Desceu pra cá, ó. Segurou aqui, ó. Desceu pra cá. Dá umas voltas aqui, ó. A ponta, dá o laço. Desceu pra cima e vai descer, ó. Dá umas voltas aqui na ponta. Dá o laço. Puxou. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó. Tá prontinha a nossa armação. Agora nós vamos encapar ela, beleza? Galera, olha a estampa que eu vou utilizar pra tá fazendo a nossa pipa. Vai ficar show de bola. Era uma estampa dessa daqui, ó. Toda preta. Aí eu optei por cortar aqui. E aqui, colocar uma moldura azul em volta. E ficou show de bola. Então, vamos encapar a pipa, então. Pra encapar, vou virar aqui pra deixar o lado do fosco da folha. Ó. Certo? E vou passar cola aqui, ó. Primeiro, vou passar cola na vareta de cima aqui, ó. Eu dou alguns pingos, depois eu só dou uma espalhada com o dedo. Aí, eu vou espalhar, ó. Nessa parte do meio aqui, você não vai passar cola. Você vai passar na outra fibra de baixo aqui, ó. Vou espalhar. Ó. Aqui, você deixa a largura de dois dedos, mais ou menos, sem passar cola. E você vai passar daqui pra baixo, ó. Espalhei. Aí, eu vou baixar aqui, ó. Pra baixar certinho aqui, ó. Aí. Ó. Outra dica que eu vou dar pra você. Sempre deixa mais ou menos um centímetro de folha sobrando aqui, ó. Pra fora da vareta aqui em cima. Pra nós poder dobrar depois. Pra depois você não precisar ficar cortando, entendeu? Aqui, ó. Colocou a armação em cima, você vai virar a folha aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai segurar aqui no meio. E vai passar o dedo sempre pra fora aqui, esticando. O bico de cima primeiro do pipa. Aqui no bico de baixo, você dá uma puxada aqui, ó. Estica pra baixo. Aí sim você vem pra vareta de baixo. Deixa eu virar aqui agora. Aí, ó. Agora só nós dar um tempinho pra secar. Beleza? Vamos dar um tempinho e nós já volto já. Aí, ó. Já deu uma secada. Eu vou obter por fazer essa pipa aqui sem a bainha. Ela vai fazer o seguinte aqui, ó. Ela vai passar a cola em volta dela aqui, assim, ó. Por cima da linha aqui, ó. Desse jeito. Eu vou mostrar pra você como faz desse lado aqui. Você faz a mesma coisa do outro lá, beleza? Aí, ó. Passou a cola? Você só espalha com o dedo assim, ó. Pra quê? Pra a linha poder colar no papel. Ó. Aí, ó. Certo? Fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. E pra sem a bainha ele ficar mais leve. Aí eu vou espalhar, ó. Espalhei. Espalhei. Aí é isso aí, ó. Vamos esperar secar pra nós poder cortar, beleza? Então, deu uma secada aqui já. Nós vamos cortar agora. Nós vamos cortar desse jeito aqui, ó. Em volta da pipa toda. Pode cortar bem encostadinho da linha aqui, ó. Tô acostumando com essa tesoura aqui, porque eu trabalhava com a minha amarela. Só que sumiu. Eu tive que comprar essa daqui. Aí, ó. Eu cortei grande ainda. Corta bem encostado na linha aqui. Quanto mais encostado, mais leve que sua pipa vai ficar, ó. O acabamento fica melhor. Aí, ó. Aqui, ó. Eu cortei esse lado aqui, ó. Você pode deixar desse jeito aqui, ó. Eu vou cortar o outro lado aqui e já volto já pra mostrar como ficou, beleza? Terminando de cortar aqui, ó. Eu não gostei de trabalhar com essa tesoura aqui. Vou ter que trocar ela, porque é muito ruim essa tesoura. Só que tá quebrando um galho. Aí, ó. Aqui você corta acompanhando a linha, ó. Dos dois lados, ó. Certo? Acompanhei a linha, ó. Ó. E aqui você corta como se fosse um V, ó. Cortei desse lado. Cortei desse. Você vira aqui e tira esse excesso de folha que fica aqui, ó. Tirei. Deixa eu jogar esses detalhes aqui fora. Agora vem com a parte da colagem. Aqui você vai passar a cola na vareta primeiro, ó. Espalha com o dedo. Desse do outro lado aqui a mesma coisa, ó. E passa aqui na folha também, ó. Dos dois lados. Aí. Aqui você vai dobrar pra trás, aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na mesa pra ficar melhor. Só dobrar a folha por cima da vareta. Você nunca passar o dedo escorregando assim. Você sempre amassa aqui, ó. Por cima da vareta. Correu um pouquinho aqui. Aí. Do outro lado aqui a mesma coisa. Aí, ó. A pipa tá pronta. Certo? Vou passar a medida da rabiola e do estirante pra você e já volto. Então, antes de nós fazer o estirante, nós vamos envergar a nossa pipa. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vai dar uma volta. Aqui, ó. A vareta principal. Em seguida, vai pegar outra linha que vai dar outra volta. Dá uma puxadinha de leve aqui. Bem de leve. Só pra linha firmar aqui, ó. Ó. Aí, ó. Já deu uma envergada. Pode ver que a vareta de cima aqui ficou curva. Essa é a envergação da pipa. E pra fazer o estirante, nós vamos estar utilizando em torno de 2,80m de linha. Sendo que eu juntei as duas pontas dela, ó. E vou dar um nó. Com a dobra. Certo? Uma ponta da linha vai amarrar direto aqui na vareta, ó. Pode amarrar direto na vareta que não vai ter o risco de subir depois, ó. Vou dar um nó. Pera aí, não deu certo aqui não. Deixa eu dar uma aqui aí. Vou dar um nó aqui, ó. Bem apertado. Em seguida, eu vou dar outro nó. Aí. Aí nós vamos puxar aqui. Vai pegar outra ponta. E vai passar nesses dois furos que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Fiz um desse lado aqui, e outro do outro lado, ó. E daqui do bico do pipa, ó. Até aqui em cima, 15cm. Vou pegar uma ponta da linha. A outra ponta, ó. Vou passar em um dos furos. Saiu aqui atrás, ó. E vou passar no outro furo pra sair novamente aqui na frente, ó. Puxei. O que eu falo aí em todos os vídeos é, sempre deixar a linha sobrando aqui pra fora, ó. Ó. Pra fora da pipa. Linha sobrando aqui pra baixo. Vou dar um nó. Vem um nó. Em seguida, vou dar outro nó. Vou buscar aqui. Aí. Vou puxar aqui pra baixo, ó. Essa linha que sobra aqui, descer aqui pra baixo. Dá algumas voltas aqui. Vou dar um laço. Em seguida, vou dar outro laço. Aí. Agora, vem pro estirante aqui, ó. Vou amarrar aqui. Mais ou menos, tenho certeza que vai ficar bom já o estirante. Até que eu já vou passar essa medida pra vocês. Deixa eu só dar um nó aqui. Essa medida aqui é onde eu costumo deixar o meu estirante. Só que cada um tem um gosto. Se quiser fazer igual que eu tô fazendo aqui, pode fazer. Aí, ó. Vamos ver. Daqui da onde que tá esse nó que eu dei aqui do estirante. Até aqui, tem 7 centímetros, beleza? Agora eu vou passar a medida da rabiola pra você. Essa rabiola que eu tô utilizando, ela tem as fitinhas de 15 centímetros e a distância de uma pra outra, 12 centímetros. Inclusive, o tamanho total da rabiola tá dando em torno de 5 metros, beleza? Aí, ó. Vou pegar aqui a rabiola e vou amarrar nessa linha que sobrou do estirante aqui, lembra? A linha, ó. Que desceu aqui pra baixo. Vou amarrar aqui, ó. Dei um nó. Cadê a tesoura pra me cortar? Aqui. Esse excesso de líquido fica aqui. Tô falando que essa tesoura é ruim, ó. Não corta, meu. Tá na hora de eu comprar outra tesoura. A minha perdi. Minha tesoura boa que eu gostava de trabalhar. Aí, ó. Como ficou. A nossa pipa tá pronta. Pra você que gostou do vídeo, deixa aquele like. E aí, vou tá testando ela aí, beleza? Que não tenho ninguém pra me ajudar a gravar. Pra me tá testando. O rapaz que me ajudava, me abandonou. Não quer mais me ajudar. Beleza? Então, tamo junto. E aí, nóis. Fui. Até o próximo tutorial aí.